Nia, 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 Nia Surtout se... Surtout se torna a gente Pensa, mira, Nia, Nia Mira, Nia, Nia É, partiel! É, partiel! É, partie, partiel! Ha, 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 kido! Eh, yo-hooooo, yo-pee! Ca, ha, 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 ha! Ni, размер, seri? Nia, Nia, nó nó'm in! Surtout se, Ang! E agora tá mais sua? Eles são todos se jurem aqui Eles são jovens Eles são tais, eles são orde Legal, legal Mas não é só a ver Não é só não Legal! Sim! É óleo aí Zucu 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 Tchau! A filha que baila com o pai A filha cubana Amém. O que é isso? Beijo! Olha, Lidia. Nidia. Não, não ta venda. Não, tu não tem uma vida. É aqui? É aqui? Essa é um balé. Isso é um balé. Isso é um balé? ae ae ae